Dilma Rousseff E também o candidato a vice, Michel Temer Vou proceder à nominata dos presentes Senadora Cátia Abreu, presidente licenciada da CNA Em nome de quem agradecemos os demais parlamentares presentes Michel Temer, candidato a vice-presidente da República pelo PMDB e PT Ministro da Agricultura, Neiri Geller Ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante Ministro da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Thomas Trauman Ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Ministro do Turismo, Vinícius Lages Agradecemos as presenças dos ministros dos tribunais Dos presidentes de Federação da Agricultura Estaduais Dos senhores embaixadores que aqui se encontram E inicialmente vamos imediatamente, candidata Dilma Rousseff Oferecer à tribuna para o seu pronunciamento inicial de 30 minutos A senhora tem o cronômetro diante do telão Obrigada Eu queria cumprimentar João Martins da Silva Júnior, o presidente em exercício Da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil E por meio dele eu cumprimento os presidentes das Federações da Agricultura E os presidentes dos sindicatos rurais de todo o Brasil aqui presentes Cumprimento o vice-presidente da República, Michel Temer A senadora Cátia Abreu, presidente licenciada do CNA Da CNA por meio de quem eu quero estender meu cumprimento A todos os senadores, deputados, federais aqui presentes Cumprimento os ministros de Estado que me acompanham E quero dirigir um cumprimento As entidades parceiras na organização deste diálogo ABCZ, ABIMAC, ABRAFRIGO, ABRAFRUTAS, ABRAPA, APROSOJA Brasil Fórum Nacional Sucro Energético, OCB, SEBRAE, SNA, SRB, Única E queria dirigir um cumprimento aos senhores jornalistas Aos senhores fotógrafos, aos senhores cinegrafistas Aqui na CNA Eu tenho a dizer para vocês que eu tenho enorme satisfação Enorme satisfação pessoal de vir aqui fazer esse diálogo E eu acredito que é um diálogo profícuo E ao longo da minha gestão no governo Eu convergi em vários momentos Para a construção de uma forte e bem-sucedida parceria com o agronegócio Por meio da CNA Obrigada Obrigada Queria dizer para vocês que o crescimento sustentado do agronegócio brasileiro Decorre, como vocês sabem melhor que eu De uma eficiente combinação de fatores Solos férteis, clima diversificado, água em abundância Decorre, sobretudo, da capacidade e da competência de homens e mulheres brasileiros Que se dedicam ao agronegócio Que trabalham no campo E são, portanto, a razão do nosso protagonismo nesta área Fizeram e fazem do Brasil uma potência agropecuária Na safra de 2001-2002 Nós produzimos 100 milhões de toneladas de grãos Em 37,8 milhões de hectares Na safra de 2014-2015 Nós estimamos uma produção de 200 milhões de toneladas Em 58 milhões de hectares Esses números representam, sem dúvida Um salto de produtividade de mais de 40% Fruto da parceria também do governo federal Com os agricultores pequenos, médios e grandes de todo o Brasil Foi também enorme o esforço de pesquisa da Embrapa E de todas as nossas universidades que têm especialidades Nessa área de produção de alimentos e de proteínas O documento entregue pela CNA Como referência para este debate Mostra o sucesso dessa parceria estratégica A maioria das propostas faz parte das políticas que estamos implementando Vejamos o crédito Em 2003, quando o presidente Lula assumiu Nós recebemos um plano safra Extremamente tímido Que destinava 20 bilhões e 500 milhões de reais Para toda a produção do agronegócio Os juros variavam entre 8 e 75 custeio Iam até 11,95% Quando se tratava do investimento Hoje, eu tenho muito orgulho em dizer Que na atual safra Nós colocamos à disposição dos produtores brasileiros O maior e mais completo plano agrícola e pecuário da nossa história São 156 bilhões de reais Ou seja, um crescimento real De 259% Do crédito para o agronegócio Garantimos juros adequados à produção agrícola Variando de 4,5% para o investimento Até 6,25% para o custeio Na maioria das linhas As taxas reais de juros são negativas Eu coordenei pessoalmente as reuniões Para a elaboração de todos os planos safras Desde 2011 Quero também reconhecer Que houve um diálogo extremamente proveitoso Com a CNA Que participa desse processo De forma decisiva Pelo menos para o governo Há alguns aspectos Que eu gostaria de destacar e enfatizar Um deles é a contínua ampliação e aperfeiçoamento Dos instrumentos de apoio ao médio produtor Por meio do PRONAMP O médio produtor Não tinha um foco especial para ele De maneira significativa Somente na atual safra São 15,8 bilhões Para os médios produtores Nós aumentamos o volume de crédito Reduzimos as taxas de juros Tanto para custeio Quanto para investimento Nós temos trabalhado muito Para fortalecer e ampliar Uma classe média rural Que precisa de políticas públicas específicas Muito específicas Para poder produzir mais E avançar mais Além do crédito Esse setor passará a contar também Com outra medida Que eu considero transformadora Se não revolucionária A criação da Agência Nacional De Assistência Técnica e Extensão Rural A ANATER Muito obrigado Então desconta o tempo A senhora pode botar Na parte de cima da bancada Se preferir Se ficar mais cômodo Descontamos o tempo Pois não Cinco segundos Está correndo Cinco segundos está bom Não, eu estava Na hora que eu parei Para beber água Estava em 23 Eu olhei Há quase 20 anos O Brasil não tinha Uma política estruturada De Assistência Técnica Vocês sabem disso Ela tinha sido inclusive Desestruturada No ano passado Nós criamos a ANATER Que vai permitir Que as inovações As modernas tecnologias As novas e melhores práticas Cheguem rapidamente A cada produtor Sabendo que a ANATER É crucial para o médio E para o pequeno Agricultor Além disso O SENAR Será sempre um parceiro Estratégico da ANATER Atuando com a mesma competência Que demonstrou Na qualificação profissional De agricultores E trabalhadores rurais Por meio do PRONATEC Em meu governo Eu rompi outra lacuna importante No apoio Aos produtores brasileiros Ao retomar O financiamento A pecuária de corte Atendendo uma demanda Histórica do setor Demos prioridade Ao financiamento Do investimento Enquanto alguns Pregam irresponsavelmente O fim do subsídio Do PSI Por acharem Que não é sustentável Nós reafirmamos A continuidade Do PSI Nas últimas Três safras Foram 29 bilhões Em crédito Do programa sustentado De investimento O PSI Apenas para o setor rural E com isso Nós demos um salto No uso Dos mais modernos Equipamentos E das mais modernas máquinas Só em 2013 83 mil máquinas E equipamentos Agrícolas Foram vendidos Nós reativamos O Moderfrota Garantindo Também Três e meio bilhões Na safra De 2014 E 2015 Eu tenho especial orgulho Do programa ABC Agricultura de baixo carbono Que financia As mais modernas práticas Por exemplo Integração Lavoura-pecuária E floresta Plantio direto Sobre palha Fixação Do nitrogênio No solo Recuperação De pastagens Degradadas Em seus Três primeiros anos O programa ABC Aplicou 7,6 bilhões Esse é um novo paradigma Para a nossa agricultura E nós vamos continuar Apoiando Esse programa Com entusiasmo Aliás Transformar As condições De produção Tem sido Uma marca De nossa Política de expansão Da agricultura Brasileira E também Foi fortalecendo A nossa Modelar Instituição de pesquisa Embrapa Que demos suporte A geração De técnicas Que transformaram A agricultura Brasileira Na mais Avançada Agricultura Tropical Do mundo Estabelecendo Instrumentos Regulatórios Que legalizaram A transgenia Viabilizamos A criação De variedade De plantas Capazes De reduzir A aplicação De herbicidas Na cultura De soja Ou de inseticidas No milho Contribuindo Para a redução Do impacto De produtos Tóxicos No meio ambiente Fizemos isso Com a rigorosa Com a rigorosa Com a mais rigorosa Responsabilidade E demos A CTNBio Toda autonomia Para sua atuação Enfrentamos Esse debate Enquanto No passado Outros governos Se omitiram Ganharam Os produtores Que eliminando Custos e riscos Viram avançar Sua rentabilidade Ganhou O país Que viu Crescer Suas colhetas Dialogamos De forma Franca Com todos Os segmentos Da sociedade Brasileira E conseguimos Finalmente Aprovar O Código Florestal Até porque A medida Provisória 2166 De 2001 Tinha colocado A grande maioria Das propriedades Rurais Em situação De ilegalidade Nós hoje Temos Uma legislação Que garante Segurança jurídica Define As responsabilidades De todos Em relação A produção Sustentável Nossa tarefa Estratégica Agora É implementar O CAR O Cadastro Ambiental Rural Criamos Um mecanismo De cadastramento Das propriedades Rurais Via internet Para facilitar O cumprimento Dessa obrigação Com o CAR Poderemos Implementar Ações De recuperação Ambiental Com racionalidade Considerando As especificidades Regionais E sociais Senhoras e senhores Eu quero Reafirmar Aqui Meu compromisso Com o ambiente Juridicamente seguro Para os produtores Legislação Clara E diálogo Permanente Foram E serão Os instrumentos Para avançarmos E superarmos Os desafios A questão Da demarcação De terras indígenas É um dos nossos Desafios À medida Que esse processo Passou a afetar Áreas em que A população Instalada E atividade Produtiva Situações De conflitos Surgiram Contrapondo Laudos Antropológicos Produzidos Pela FUNAI A direitos Decorrentes De títulos De propriedade Muitas vezes Emitidos Pelas próprias Autoridades Públicas Por isso Eu determinei Ao ministro Da justiça Que proceda A uma revisão Nas normas Administrativas Que disciplinam Os procedimentos De demarcação De terras indígenas Com o objetivo De garantir Maior transparência No seu processamento O pleno exercício Do direito De defesa Por todos Interessados E assim Maior segurança Jurídica Nós atuamos Por meio De mesas De diálogo Em diversos Estados brasileiros Buscando a solução Pacífica Dos conflitos Dessas mesmas Participam Além dos interessados Todas as autoridades Que possam intervir Nesses procedimentos O governo federal Os governos estaduais O ministério público E a própria magistratura O caso Da fazenda Buriti Em Mato Grosso Do Sul É emblemático Desse processo Inclusive Na disposição Do governo federal E do governo estadual Em viabilizar Indenizações A proprietários Cujas terras Foram objetos De processo De demarcação Outra questão Que nos preocupa É o trabalho escravo Estou cerca Que todos os produtores Aqui presentes Concordam Que essa é uma chaga A ser exterminada De nosso país Inclusive Para que a maioria Dos bons e sérios Produtores Não seja discriminada Pelos erros De uns poucos A correção Desse crime Ganhará força Quanto mais precisa For a sua definição Há que ser Extremamente Específico E preciso Acredito Que avanços Nessa direção Poderão ser obtidos No aprimoramento De uma legislação Pelo Congresso Nacional Senhoras e senhores Produtores Aprimorar o seguro Agrícola Tem sido Uma das nossas Prioridades Quebramos um paradigma Em relação ao seguro Agrícola No Brasil Saímos De 280 milhões No início Do meu governo Para 700 milhões Nas duas últimas Safras O seguro Agora é tratado Como uma necessidade Uma necessidade Da produção Agropecuária Capaz De minorar Riscos inerentes A produção E ampliar A segurança De renda Do produtor Além do seguro Agrícola Vamos lembrar Que o Proagro Beneficia Agricultura Familiar E o médio Produtor Também tem crescido Significativamente Nos últimos anos Nós vamos Avançar ainda mais É seguro Que o governo Federal Continuará fazendo Sua parte Para ampliar A área coberta Pelo seguro Outro desafio Que temos Enfrentado É o da Infraestrutura Cabe reconhecer Que houve No passado Um descasamento Entre os investimentos Em infraestrutura E o avanço Da agropecuária Nós temos Trabalhado Fortemente Para superar Essa diferença A expansão Da capacidade De armazenagem É um exemplo Desse esforço Eram 60 milhões De toneladas De déficit Em armazenagem 60 milhões De toneladas Não é algo Trivial Por isso Lançamos Um plano Quinquenal De investimento Em armazenagem Para que os produtores As cooperativas Os serialistas Pudessem Construir Seus armazéns Com recursos Do programa De construção De armazéns O PCA Estamos oferecendo 5 bilhões Por ano Com prazo De até 15 anos Aliás Com prazo De até 15 anos Para pagar E com 3 anos De carência E taxas De juros Bastante baixas Jamais praticadas No seu primeiro ano De execução Chegamos muito próximos Do valor Com 3,5 bilhões De novos projetos De armazéns Financiados Esse volume Aumentou Depois que fizemos Uma campanha Publicitária Na televisão Alertando Das oportunidades As cooperativas Os produtores E os serialistas Outra questão Fundamental É aprimorar A logística De transporte O agronegócio Precisa Da integração De diferentes Modais Do rodoviário Do ferroviário Em especial Das hidrovias A saída Pelo norte Por meio Das hidrovias Principalmente Para a produção Acima do paralelo 16 Utilizando Os rios Do Amazonas Madeira Tocantins Tapajós Permite Segundo O meu diálogo Com o setor Uma redução De pelo menos 30 dólares Por tonelada De grãos Transportada A integração Desses modais É estratégica E vem sendo feita Com investimentos Públicos E parcerias Com o setor Privado Mas ainda É necessário Muitos investimentos Para destacar Alguns É importante Lembrar O que foi feito Então Eu queria lembrar Do intermodal De Rondonópolis Eu queria Lembrar também O terminal portuário De Vila do Conde E o de transbordo De Miritituba Outro exemplo É o derrocamento Do Pedral Do Lourenço Que vai viabilizar A navegação No Tocantins Está sendo construída A ferrovia De integração Oeste-Leste A Fiol A ferrovia Norte-Sul Agora ficou pronta No seu trecho Inicial Que ia até Anápolis E que é uma obra Esperada por quase Três décadas Licitaremos O trecho De Lucas Do Rio Verde Até Campinorte Campinorte Da Fico Com mais de Novecentos Quilômetros Entregamos Cerca de Dois mil Quilômetros De ferrovias No modal rodoviário Eu queria lembrar O exemplo Da Omeia 3 Que está sendo Duplicada Em toda Sua extensão Pelos estados Do Mato Grosso Do Sul Mato Grosso E pavimentada No Pará As mudanças Que fizemos No marco Regulatório Dos portos Criaram Condições Para acelerar Os investimentos Privados E ampliar Portanto A capacidade Em cerca De um ano De mudança Da legislação Autorizamos 24 TUPs Terminais De uso Privativo Com investimento De nove Vígula Quatro Bilhões Para nós É crucial E estratégico Ampliar A infraestrutura Portuária Fluvial Para sustentar A estratégia De redução De custos E o uso Das hidrovias Como principal Caminho De transporte Da nossa safra Para a exportação Quanto mais Integrada For E quanto Menores Foram os custos O acesso Aos mercados Da Ásia Dos Estados Unidos Ou da União Europeia Se tornam Mais favorecidos Para nós Estaremos assim Beneficiando Todas as regiões Uma vez Que a parte Sobrecarregada Da infraestrutura No sul E no sudeste Também será aliviada Na análise Que fizemos Do conjunto De investimentos Propostos No documento Da CNA Há enorme Sintonia Entre os investimentos Em andamento No PAC E no programa De investimento Em logística Ou seja No programa De concessões Das 90 ações Propostas 84% Tem previsão De obras Ou estudo Para sua realização Produtores E lideranças Do agronegócio Proponho a vocês Que continuemos Em parceria Com muito diálogo Trabalhando Para que A frase Da porteira Para dentro Todo mundo vai bem Mas da porteira Para fora Descreva Cada vez Menos O presente E cada vez Mais O passado Do nosso país Proponho a criação Sistemática De um diálogo Permanente Um grupo Ou uma mesa De diálogo Com a CNA Para aprofundar O debate Em torno Das propostas Que nos foram Apresentadas Quero lembrar Finalmente A ênfase Estratégica Que damos Nesse Que demos Nesse período Todo Agricultura Familiar Com crédito Favorecido Assistência técnica Seguro de renda E de produção Formação profissional Com Pronatec E apoio A comercialização O crédito Para esse setor Passou De 4,2 bilhões Para 24 bilhões Isso significa Que nesta safra O Brasil Em crédito Disponível Para grandes Médios E pequenos Agricultores E produtores Atingiu 180 bilhões Nós promovemos Muitas mudanças Mas sabemos Que devemos E podemos Mudar ainda mais A agropecuária Brasileira Pode contar Comigo Por mais 4 anos Muito obrigado Ganhei 7 minutos E 46 A senhora tem o crédito Se quiser continuar Imediatamente Não Nós podemos responder As perguntas Nas perguntas Por gentileza A senhora pode se posicionar Quando quiser Pode posicionar Quer ficar aí mesmo? Como preferir Não, eu prefiro responder aqui Por não Como a senhora preferir Em pezinha Melhor Então Somente Porque eu omiti No início Do seu pronunciamento Eu vou apenas esclarecer Que serão 3 perguntas A senhora terá 5 minutos Para cada pergunta E em seguida Mais os 7 Mais os 7 Que eu tenho Pois não E mais os 5 segundos Da água Está certo? E ainda Vocês vejam que eu capitalizei Meu tempo E ainda 10 minutos Para o pronunciamento final Vou proceder A primeira pergunta Que corresponde A um dos 21 itens Apresentados A sua assessoria Pela organização Do evento Portanto, o item 21 Legislação trabalhista É o tema O Brasil ainda não tem Legislação Sobre o trabalho terceirizado Apenas a súmula Número 331 Do Tribunal Superior Do Trabalho TST É só essa súmula Trata do tema Há o projeto de lei De número 4.330 De 2004 Que regulamenta Que pretende Regulamentar a questão Este projeto Prevê a possibilidade De terceirização Das atividades Meio e fim Permite ainda Que a pessoa física No meio rural Possa fazer uso Da terceirização A pergunta No que diz respeito Ao princípio Da reserva legal Não seria Prerrogativa Do parlamento Regulamentar A matéria A pergunta está no telão Se a senhora preferir A senhora tem Cinco minutos Para responder Eu queria esclarecer A reserva legal Do pódio florestal Vou repetir A terceirização Isso Reserva legal Não seria Prerrogativa Do parlamento Eu vou responder Essa pergunta Como eu respondi Lá nesse aí Nós participamos Pois é Eu não sei O que ela está fazendo Tem isso aqui Todo caso Porque reserva legal Do pódio florestal Bom Vamos fazer A resposta Sobre A terceirização Que é mais simples Eu vou responder Aqui Como eu estava dizendo Como eu respondi Lá na CNI Eu participei O governo Participou De todas as As tratativas Concernentes A essa discussão Sobre a terceirização Quando estava Para ser Votado Esse projeto De lei Lá no Congresso Queria dizer Para vocês Que nós Do governo Entendemos Perfeitamente O que Que significa Terceirização Até porque Nós Temos Controle Acionário Sobre grandes Empresas Que De uma maneira Ou de outra Utilizam a terceirização Sabemos O que Que ela significa Qual é A questão Que está posta Nesta Nesta pauta Da terceirização É o problema Da precarização Do trabalho Então A terceirização Não pode ser vista Como Precarização Das relações De trabalho E é esse O conflito Que há sempre Quando se coloca Na mesa Para discussão As partes Interessadas Nós tentamos Em vários momentos Proceder A um acordo O que Que eu acredito Que para passar Uma legislação Nós temos De ter Dar continuidade A mesa De diálogo E eu acredito Que se avançou Nessa questão Deste entendimento Que terceirização Não é igual A precarização Do trabalho Portanto No que se refere A área agrícola A área agrícola Vai ter Tanto direito A normatizar-se A terceirização Quanto tem A área da indústria Por isso Quando se reabrir Esse tema No Congresso Nacional Eu acredito Que é fundamental Que se crie Uma mesa De negociação Para que se passe Esse projeto Com o mínimo De divergência Possível Não é que A gente vai acabar Com todas as divergências Porque nós sabemos Que não vai Não é assim Nos projetos Mais complexos Então A minha sugestão É Esse PL Que está lá No Congresso Que seja objeto De um processo Negocial Entre as diferentes Partes Os trabalhadores De um lado Os setores Empresariais Do outro O Congresso E o governo Por conta Do nosso Interesse Também Nesse tema Uma vez Também Que a prerrogativa De veto Do Executivo Então Essa Negociação Quadripartite Ela Para mim É crucial Para que a gente Estabilize Esse processo Vocês lembram Lembrem Do Código Florestal O Código Florestal É fruto De aproximações Sucessivas Começa Distante Vai se aproximando Vai se aproximando Aí Você chega Num padrão Em que é possível Uma 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 legislação Eu não digo Que ela é consensual Mas Todos os lados Cederam Todos os lados Cederam E neste caso Aqui Eu acho Que é o típico Caso Que todos os lados Devem ceder E entender Que uma legislação Do século XXI É diferente De uma legislação Do século XX No século XX A questão Da terceirização Não existia Da forma Como existe hoje Então Nessa medida É para tratar De algo Que As próprias Relações Econômicas Criaram E que nós Vamos ter De endereçar Uma visão Para garantir Que isso se dê Num quadro De diálogo E de acerto Obrigado Posso proceder A segunda Pergunta Pode Então Diz respeito ao Código Florestal E Meio Ambiente Como resolver A questão Do prazo E da burocracia No licenciamento Ambiental O seu governo Irá implementar A lei Complementar 140 De 2011 Fazendo as adequações Necessárias As regulamentações Vigentes Decentralizando E fornecendo Apoio aos estados E municípios Olha Nós Eu vou começar Pelo Ponto que chave Nós temos Todo o interesse De aplicar A lei 140 Temos Todo o interesse Governo federal Tem todo o interesse De transferir Para estados E municípios As questões Relativas A lei 140 Aliás Nós temos Tido Temos Feito Um esforço Grande No sentido De delimitar O que é competência Municipal O que é competência Estadual E o que é competência Federal A questão Por exemplo Da autorização Para Corte De vegetação É típica Não é uma questão Federal Não pode ser vista Como uma questão Federal Se for vista Como uma questão Federal Nós vamos Criar uma imensa Dessa burocracia Então O governo federal Tem interesse Sim Tem interesse Também De dar apoio Nesta questão Está ali a ministra A ministra do meio ambiente Ministra Isabela Que é uma defensora Da aplicação Da lei 140 Por que é que é que a União Vai discutir Por exemplo Autorização Para Propiciar Criar Até um O início De uma obra Não é possível Isso A senhora ainda tem 3 minutos e 41 Pois é Mais do que isso Eu não tenho O que falar Se quiser Descorrer ainda Dentro do tema Fique à vontade Vou passar Não Eu quero Só falar Mais uma coisa Eu acho Que tem uma coisa Que a gente tem De reconhecer No Brasil Eu Quando Vocês lembram Eu era Fui ministra De Minas e Energia Então Uma das questões Principais Da minha área Era a questão Da autorização Para a construção De hidrelétricas Nós No caso Da construção De hidrelétricas Tivemos De fazer Avançar Muito A legislação E os procedimentos Principalmente Os procedimentos Dentro do Ministério do Meio Ambiente Do IBAMA Eu acho Que se tem Um setor Que nós avançamos Foi o setor ambiental Por exemplo Eu vi Não sei Se vocês vão me perguntar Mas eu já quero responder Sobre eclusas Eu acredito Que o Brasil Sofreu Um atraso Muito grande Quando Fez Hidrelétricas E não previu Eclusas Quero lembrar Para vocês Que na lei No marco regulatório Aprovado em 2004 Do setor elétrico Tinha A previsão De eclusas Eu Quando fui Negociar No congresso Fui colocada Diante do seguinte Dilema Ou vocês Retiram Autorização Para fazer Eclusas Da lei Ou nós Não aprovamos A lei É bom Que vocês saberem Disso Eu sempre Contei essa história Para a presidenta Da CNA Por que? É de todo Interesse Do setor elétrico Fazer a eclusa Por que? Sabemos que Quando a eclusa É feita Junto Com o reservatório A casa De máquinas Etc Ela sai Muito mais barata Depois Que se fez Que se desmobilizou O canteiro de obras Que se tirou Todos os equipamentos Vai fazer Uma nova eclusa Ela fica Muito mais clara O que O que se tentava Evitar Naquela época É que a gente Passasse o custo Da eclusa Para a tarifa De energia O custo Da eclusa Para a tarifa De energia Podia ser visto Como nós Argumentávamos Então Como uma forma De mitigação Mitigação Pelo fato Que nós Estávamos Usando o rio Impedindo Que o rio Tivesse um uso Complementar Que seria O da navegação Por que? Navegar um rio É um uso Complementar Com o da hidrelétrica Por isso A gente Defendia Que houvesse A possibilidade Disso Eu acho Que vai ser Controverso Outra vez Se se colocar Isso Agora Acredito Que a construção De eclusas Podia ser licenciada Juntamente Com as hidrelétricas Pelo menos isso Totalmente licenciada E garantido Que isso fosse possível Acho que Esse é um tema Que nós Só resolveremos Levando para o Congresso Nacional Mais uma vez E com o grau De consciência Que hoje Nós temos Da importância Das reclusas Obrigada Vamos a terceira Pergunta O terceiro tema É defesa Agropecuária O setor Agropecuário Reivindica Há anos Um planejamento Para a defesa Agropecuária Além disso Para que tal Planejamento Seja efetivo Reivindica também Que os recursos Necessários Da sua implementação Sobretudo Aqueles destinados Ao custeio Das suas rotinas E protocolos Sejam assegurados A cada ano A pergunta Uma vez eleita A senhora Pretende realizar E implementar Este planejamento Asegurando-lhe Os recursos Necessários Olha gente Eu acredito Que é fundamental O Brasil Ter uma estrutura Avançada De defesa Pecuária Porque A questão Da defesa Pecuária Não é apenas Uma Um processo Em que a gente Assegure A qualidade Dos nossos produtos A qualidade Evite Evite Doenças Avalie Isso Em laboratórios É também Um instrumento Fundamental De política Comercial Eu tenho Vivido Isso De perto Porque Em todas As discussões Sobre a ampliação Das exportações Do nosso setor Agropecuário Quando se discute Tanto Com a Rússia Os Estados Unidos Até um pouco menos Mas a Rússia A China E os outros países Isso Está Na pauta Então Eu quero dizer Para vocês Que eu assumo Aqui o compromisso De De melhorar A nossa defesa Agropecuária Ela está Aquém Da necessidade Do país E isso Significa Também Eu lembro Quando Lá em 2006 É 2006 Nós vimos Que os laboratórios De excelência No Brasil Estavam Em 2005 Aliás Foi quando Eu virei Ministra-chefe Da Casa Civil Os laboratórios De excelência Estavam Sucoteados Então Eu acredito Que a modernização Por exemplo Da rede De laboratórios Alanagros Ela é crucial Para que a gente Tenha uma política Uma política Comercial Agressiva Para essa área Eu inclusive Queria Dar Aproveitar Essa questão E falar o seguinte Isso significa De fato Não só Garantir O investimento Mas também A pergunta Está certa Tem de garantir O custeio Porque o custeio É que dá vida A esse processo Ao processo Ao processo De laboratórios Avançados Ao processo De uma Defesa Ativa Não defensiva A defesa Agropecuária Ela não é defensiva Ela é Pelo contrário Ela tem de ser Bastante agressiva Mas eu queria Eu queria falar Outra coisa Eu queria falar Aproveitar Que eu tenho Dois minutos E 43 E 41 E vocês não perguntaram Mas eu vi a pergunta Eu queria falar Sobre A questão comercial No Brasil Do Brasil Em relação Por exemplo A União Europeia Não é fato Que os Estados Unidos Fizeram um acordo Comercial Com a União Europeia Pelo seguinte motivo Porque Pararam Depois que houve O conflito Entre democratas E republicanos Houve uma imensa Um problema grande Que é o fast track Antes havia o fast track Que uma legislação Oriunda De um acordo Comercial Entre o governo Americano E outro país Transcorreria No Congresso Através desse esquema Chamado fast track Como acabaram Com isso Ninguém Tem Nenhuma das partes Tem Segurança De que se aprovar Um Um acordo Comercial Entre os Estados Unidos E a Europa Por exemplo Ele não vai ser Não vai ser Derrubado Pelo Congresso Então Tendo em vista Esse fato Vamos dizer assim Essa é a base Institucional Pelo qual Não ocorreu O segundo Fator É devido A uma parte Do mundo político Americano Atribuir Aos acordos Comerciais O desemprego E não a crise É mais fácil Atribuir Ao acordo comercial Do que a imensa Crise Que ocorreram Visivelmente Isso não é adequado Mas foi O que é feito Bom No nosso caso Nós Depois De muito esforço Eu queria dizer A vocês Que nós Chegamos A uma proposta Do Mercosul Puxa daqui Puxa dali Vocês sabem Imagina O que foi o esforço Então está ali Prontinho Aí Vem aqui No Brasil Vocês souberam O Zé Manuel Durão Barroso E eu falo Para o Zé Manuel Durão Barroso O Brasil pode fazer A proposta Só tem um pequeno Senão A hora que a gente Botar a proposta Na mesa Vocês botam A de vocês Porque eu não vou Dar a minha proposta Antes deles me darem A dele Então eu quero A sua proposta Bom Aí As coisas Começaram A ficar Complicadas Ele me disse Que levaria uns Dois meses Ainda Para ele apresentar A proposta Mas É bom Vocês saberem Que há resistências Dentro da União Europeia A qualquer Proposta De acordo Comercial Porque também Lá Se atribui Se atribui Ao fato De se fazer Propostas Comerciais A crise Que eles sofrem É o caso Do que aconteceu No parlamento Europeu Que virou Um pouco mais Isolacionista Do que era Especificamente Em três países França Se eu não me engano Eu sempre confundo Se é Hungria Mas acho que é Hungria E outro é Irlanda Nesses três países Há problemas De apoio Mas o Brasil Comunicou oficialmente A reunião europeia Que estamos Em condições De apresentar A nossa oferta Comercial Dentro dos termos Previstos Anteriormente Acordados Isso é importante Dizer Inclusive Nós combinamos Que nós não íamos Atribuir a eles Mas que eles Parassem de atribuir A nós Porque nós Estamos prontinhos Para entregar A nossa proposta O que De fato É fantástico Porque eles diziam Que a gente Jamais conseguiria Ter uma proposta Conjunta Brasil Argentina Paraguai Uruguai E conseguimos Muito obrigado Gente Já estourei O meu tempo Está no limite Dos créditos Que a senhora Deixou A senhora Tem agora Mais dez minutos Para suas considerações Finais Com alguma tolerância Uma vez que a senhora Devolveu bastante tempo Tanto na pergunta Quanto na introdução Eu queria dizer a vocês Deixa eu só tomar minha água Eu queria dizer a vocês Que houve Nesse período Dos quatro anos Do meu governo Uma interlocução Qualificada Entre o governo E Os órgãos Do setor E especificamente Com a CNA E quando essa interlocução Qualificada Ocorre Quando esse diálogo Ocorre Não significa Que nós sempre Tenhamos as mesmas Posições Mas significa Que nós Estamos abertos Para chegar A algo Que é O bem do Brasil E o bem do Brasil Passa Pelo crescimento A expansão A melhoria Cada vez Mais acelerada Do agronegócio No Brasil Da agricultura Familiar Ou seja E também Da pecuária Nós somos Um país Com grande Capacidade De produção Grande capacidade De Gerar inovação E introduzi-la Na produção E de garantir Um padrão De renda Diferenciado Para os nossos Produtores Acredito Que nesse processo Nós demos Conta De algumas Questões Fundamentais Como A ANATER Quero Dizer Para vocês Que eu tenho Compromisso Aqui De criar Cada vez Mais Um processo Dentro da ANATER De autoprofissionalismo E de grande Meritocracia E capacidade Técnica Porque a ANATER Vai ser crucial Para que a gente Estenda Para o conjunto Do setor O padrão De eficiência Qualidade E produtividade Dos grandes Produtores Do nosso país Que respondem Pela nossa Capacidade De exportação E pelos frutos Que o Agronegócio Deu para o Brasil Então levar O agronegócio O grande Agronegócio Tem capacidade De gerar Tecnologia Tem capacidade De usar Tecnologia Que está Gerada E em cima Dela Criar mais Estender Isso Para todo O agronegócio É condição Para o Brasil Dar um passo Para todo Eu falei Para todo O agronegócio Não Para toda A área Pequenos E médios Proprietários É condição Para dar Um salto De produção E produtividade A outra Questão Que eu acho Muito importante É o posicionamento Da gente No que se refere Às exportações Cada vez mais Nós vamos Precisar De uma postura Extremamente Aguerrida No que se refere Aos novos Mercados Que abrimos Não só Os tradicionais Que mesmo Em crise São obrigados A consumir Alimentos As economias Desenvolvidas Europa Estados Unidos Japão Mas Os emergentes Rússia China Índia Os As novas Fronteiras Que Nós precisamos Cada vez mais Copitar E captar Tanto na Ásia Como no Oriente Médio A terceira Questão Que eu acho Essencial É nós Aprimorarmos Instrumentos Internos Nós avançamos Muito no crédito O crédito Hoje no Brasil Não é No caso Da agricultura Uma variável Negativa Como já foi Com as altas Taxas de juros Praticadas E isso Permitiu Eu acredito Uma das maiores Revoluções Que se refere Ao uso De equipamentos Máquinas Dentro do processo Da agricultura Nós hoje Vemos Eu vi Por exemplo Com base No Pronatec A formação De operadores De coletadeiras Extremamente sofisticadas Que tem De ser formados Eu acredito Que esse É um momento Fundamental No Brasil Que é essa expansão Da capacidade Produtiva Da agricultura Brasileira Acho Que no caso Das proteínas É um mercado Que nós ainda Temos muito A desenvolver E acredito Que na infraestrutura O centro Da infraestrutura Que nós temos Vamos dizer assim O deciframe Ou devorte É Nós temos De resolver Cabotagem Do ponto de vista Do conjunto Do país Mas temos De articular Hidrovias Eu atualmente Sou obcecada Por hidrovias Tanto é assim Que nas PMIs Que nós fizemos Todas as PMIs Têm um sentido De complementação Tanto as rodoviárias Quanto as ferroviárias Têm um sentido De complementação Com as hidrovias Isso não significa Que nós estejamos Descuidando do sul Ou do sudeste Mas significa Por exemplo Na PMI Que faz Sinop Muritituba Para Ferrovia PMI É manifestação De interesse De investimento Para vocês terem uma ideia Mais de Eu vou falar para vocês O número exato Aqui Que eu tenho Quantas entraram Entraram Precisamente Apresentaram Foram atraídos Dezenove grupos E apresentaram Oitenta e umas propostas Para onde? Os trechos Que interessam O agronegócio A Cailândia Barca Arena Estrela do Oeste Dourados Sapezal Porto Velho E Sinop Muritituba Sapezal Porto Velho Sai pelo Madeira Sinop Muritituba Santarém Entra no Amazonas E Também Eu queria destacar Uma questão Que eu estava falando E não contei para vocês Nós Estamos Agora Realizando estudos De viabilidade Para os principais Corredores Hidroviais Para realizar Esses estudos Nós estamos Dando importância Muito grande Às eclusas Então E discutindo Cada corredor Rio Tapajós Nós estamos olhando Eclusas Na Eventual usina De São Luís do Tapajós Jatobá e Chacorão Nurteles Pires Eclusas Em Cachoeira Rasteira São Manuel Telespires Colidera E Sinop Tocantins Eclusas Em Marabá Serra Quebrada Estreito Tupiratins E Lajeado Rio Tietê Eclusas Em Enambi E Rio Piracicaba Eclusa Em Santa Maria Em Santa Maria da Serra Para dar Algumas Alguns Exemplos Esses estudos Eles Eles viabilizam A logística Que nós Consideramos Ser a mais Adequada Para o Brasil Para toda aquela Região Acima Do Paralelo De G6 Por último Eu quero dizer o seguinte Eu sei Que nós temos Alguns temas Institucionais Meio ambiente Terras indígenas Nós já demarcamos 17% Do território No Brasil Agora as áreas São todas áreas Principalmente De conflito Então elas vão ter De ser Ter um tratamento Adequado Nós Então Esses temas Institucionais Junto com o meio ambiente Que ainda a gente Precisa De aprimorando Cada vez mais Esses três temas Institucionais Eles são Cruciais Não é para o avanço Só do agronegócio Com a estabilidade Institucional Do país Ninguém acredita Que Nenhum de nós Depois do que nós Ganhamos com a democracia Que a instituição De um clima De conflito Seja favorável A qualquer setor Econômico Ou social O que nós temos De fazer É Sermos capazes De construir Mecanismos Que levem Ao entendimento E não levem À divergência Eu quero dizer Para vocês Que eu tenho Um orgulho Especial De ter dialogado Com esse setor De ter escutado Sugestões Né Acho que algumas Delas São fundamentais E eu vou Continuar escutando Porque Em parceria A gente consegue Garantir a prosperidade Desse país E vocês Todos Aqui Sabem perfeitamente O que que significa Ter Um setor Dinâmico E próspero E Ter Um ambiente De negócio Um ambiente De trabalho Estável E democrático E ter um país Que evita Conflitos sociais Porque fez A maior Distribuição De renda Da nossa história Inclusive Na área rural Melhorando As condições De produção Dos produtores Criar Essa classe média Rural Dos médios Proprietários É algo Fundamental Não só Para o Brasil Econômico Mas para o Brasil Democrático Que quer Um tecido Econômico Cada vez Mais inclusivo Uma classe média Rural É um ponto De apoio Para um país Mais estável E próspero Muito obrigado A todos Obrigada Candidata Vou convidar ao palco O presidente Da Confederação Nacional Da Agricultura Senhor João Martins Da Silva Júnior Para entregar A candidata Dilma Rousseff O documento O que esperamos Do próximo presidente 2015 2018 O vice-candidato Michel Temer Está convidado ao palco Desta MНу Z Anúss 92 Desta Mood A persuadir Incinando both Hoje Onde Red�� A 02 0 02 02 02